Pessoal, dá uma olhadinha nesses detalhes na isca aqui, ó Um monte de lambarezinho e cada um tem um olhinho, ó Eles gastaram o mesmo dinheiro para fazer isso aqui, que legal, né? Olha aí, dos dois lados tem, mas aqui já perdeu dois olhinhos Essa ideia se popularizou, não sei se foram eles que inventaram, né? Mas ficou mais popular com uma marca chamada Live Target Eu não sei se essa isca é original, como não tem nada escrito Eu estou supondo que seja uma cópia, tá? Não tenho certeza Mas me parece que não é original, não Mesmo assim, tem um acabamento satisfatório, né? E nos detalhes aqui dos peixinhos, que seria o mais interessante, ele está cumprindo bem Não tem melhor pintura e verniz, não, mas está cumprindo bem Gostei, bacana aqui Para uma cópia é um nível até bem feito E o mais interessante é essa ideia, né? Do cardume de peixinhos É muito bonitinho mesmo E é atrativo, tá? Já vi pegando bastante peixe Tem um amigo que gosta muito disso, adorava Na época da moda das Live Target, ele usava bastante Então eu vi ele pegar bastante peixe Então vamos lá, vamos conhecer os nados dessa isca Então ela tem um barulho bem suave aqui, ó Para o recolhimento contínuo Mas tem sistema de transferência de peso, né? E aí acaba fazendo esse estalo caso a gente dê uns toques Então aqui a flutuação dela Parece que é bem rápida Sim, é bem rápida Ela vai afundar bastante, mas ela sobe bem rapidinho Dá para brincar na chamadinha aqui, ó É melhor você dar toques bem curtinhos, ó Para ela não afundar muito Senão ela vai muito longe da superfície Ela vai acabar demorando de voltar Ela flutua rápido, mas se ela estiver muito longe, né? Não tem jeito Um rastrozinho de bolhas Subiu de ré Recolhimento contínuo Vamos ver até que profundidade ela vai Passou de um metro Foi mais ou menos ali um metro e dez Quase chegou no metro e vinte da piscina, né? Então seria mais ou menos isso aí, tá? Mais ou menos um metro e vinte Aqui eu estou com um pouquinho grossa para ela Aí eu trouxe um pouquinho mais rápido Ela triscou ali no fundo da piscina Então um metro e vinte E se você estiver com linha fina Vai um pouquinho mais Eita, matei três daqueles peixinhos que estavam nela ali agora Aí eu vou recolher agora aqui, ó E dar uns toques Recolher e dar alguns toques Ó Ela faz até um pouco mais de jerk do que eu esperava, né? Abre bastante Abre bastante Que eu não teria essa expectativa Numa crankbait Então, ó Posso dar um toquinho curtinho Que ela vai ficar rodando, né? Mas se eu der toques mais fortes Ela acaba abrindo um pouco, ó Certo? Não é muita coisa, mas Funciona legal, tá? Então Tem um pouquinho mais de recursos do que eu esperado Seja cópia, seja original Superou um pouco as expectativas, tá? Ainda permite fazer um pouquinho ali de chamadinha Mas o fato dela afundar muito Talvez inviabilize em algumas circunstâncias, tá? A maré correu um pouquinho, por exemplo Você espera demais para ela subir e já era, né? Com a maré bem parada Até que vai funcionar legal Ou talvez junto com a maré Uma pescaria em um barranco Pode ser que isso seja até conveniente Mas na maioria das situações O fato dela afundar muito ali no toque Pode ser o que prejudica De qualquer forma Uma isca com um pouquinho mais de recursos do que eu esperado Bem legal Deixe aí nos comentários o que você achou Um abraço E até a próxima isca